Kid MC Sanguinário You know? TV Shellas Let's do it Criados na escola de Rakim Ipek Calças da gas, lenço na head com B cap Era assim que os manos se sentiam fedes Sonoros no Walkman, atitude boom bap Sem vacilo, sem time a gastar B-Fall levou com a resposta, eram menos covardes Nigas matavam como canibais Agora são Barbies cheias de tuza nas redes sociais Faltas de respeito, putos tocam no peito Homens grandes não reagem, tequetam com medo Foi-se o tempo que não aceitavam gozo Em vez de recados eram massagiados com bornos Já não escrevem, só horas na net Trocaram os blocos de rimas pelas placas wireless Ontem ofendiam-se por ouvir cenas no palco Hoje só se ofendem se tivermos comentários MC já não querem palmas, querem visualizações Já não querem props, querem likes nas publicações Querem tomadas perto dos cadeirões Quando não há likes, sofrem com dores nos corações E na street ficam mansinhos Só shit tipo Betinho Sem beat são assassinos No beat ficam ursinhos What the fuck man? Fugiram todos do hood Saudades do tempo da muta Lhamba Hood I'm trying to do hip hop and take it to the top We keep it real And y'all got it backwards Those ain't real MCs, those is actors No creativity in the game no more Keep it real, get your own shit man And be original And be original Era a rima mais pesada na busca dos five mics Quem sobreviveu à tentação dos likes Outrora versus eram bússolas para sites Hoje mapas de lojas onde se babam por nikes Rappers eram flies a cuspir na primeira liga Hoje são imorais ou a cuspir pela barriga Já não colho nada, sou piada nesses beats Como o nome Samuel e Manuel parecem kids Vocês são brinquedos da nova geração Reveno e usa tangas, decepção Para quase toda velha escola, claro que é exceção Até comerciais com respeito no underground Não vi mostrar os dentes, não passo panos quentes Eram super homens e hoje somente Clark Kent Já não dão pica, pouco consistentes Como o retorno do rap, consciente I'm trying to do hip hop and take it to the top We keep it real, real, real And y'all got it backwards Those ain't real emcees, those is actors No creativity in the game no more Keep it real, get your own shit man And be original And be original And be original And be original We sweep it real We sweep it real We sweep it real All sized